Muito bem. E uma pesquisa científica comprovou, os cães percebem quando os donos estão em perigo. Pois é, e o mais interessante é que a aflição do dono faz o cão correr até quatro vezes mais rápido pra saber o que houve. O Pitbull Ozzy, de dez meses, é o melhor amigo da modelo e empresária Vanessa, que ficou conhecida em todo o Brasil depois de ganhar um reality show. Basta ela fingir que está chorando, que o Ozzy corre rapidinho pra saber o que aconteceu. E o Ozzy não é o único nessa assistência emocional não, viu? Ele lambe. Ele lambe e aí fica enfiando o fuço assim, tipo, pra eu parar de chorar. Como explicar esse comportamento dos cães? Será que eles entendem que choro é um sinal de sofrimento? Esse assunto sempre foi polêmico entre os especialistas. É difícil dizer que eles ficam tristes, né? Mas também não dá pra dizer que não. Eu não conheço nenhuma comprovação científica de que eles fiquem tristes. Os cães entendem muito a gente, né? Todo o nosso estado emocional. Quando a gente tá triste, quando a gente tá alegre, quando a gente tá doente, ou até quando a gente tá chorando. Eles sempre vêm no nosso auxílio. Olá! Psicólogos norte-americanos entraram na discussão e garantem. Os cães entendem, sim, que o choro humano pode ser sinal de dor ou pedido de socorro. 34 cães e seus respectivos donos participaram da pesquisa. Nós temos as imagens dos testes feitos com seis cães. Os psicólogos dividiram os animais em dois grupos. No primeiro, os donos pediram socorro sem alterar o tom de voz a cada 15 segundos. Nesse meio tempo, eles murmuravam uma música, sem demonstrar muita emoção. Os humanos ficaram atrás de uma portinhola de vidro, fechada apenas com um imã, fácil o suficiente para o animal abrir com um pequeno empurrão. Na segunda etapa, os humanos choravam e gritavam por socorro, com voz de desespero. Não! Eu desespero! Segundo os pesquisadores, os cães foram à procura dos donos nos dois casos. Mas ao examinar a frequência cardíaca dos cachorros no momento do resgate e o tempo que eles demoravam para abrir a porta, os psicólogos notaram a diferença. Os cães socorreram os donos quatro vezes mais rápido quando eles pediam ajuda da maneira mais tensa. A gente vai conversar agora com a Júlia, que é psicóloga, ela é americana e comandou o estudo com os cães e os seus donos lá nos Estados Unidos. Olá, Júlia! Você pode me ouvir? Como você está? Olá, eu posso te ouvir. Numa ligação pela internet, Júlia Mayers Manor explica que a pesquisa é importante porque demonstra que os cães têm empatia, ou seja, capacidade psicológica para se colocar no lugar do dono e sentir o que ele está sentindo. Segundo a pesquisa, os cães entendem que choro significa dor e sofrimento, conseguem interpretar o tom de voz. Em outras palavras, os cachorros são grandes observadores do comportamento humano. Apesar do resultado dos testes, Júlia diz que o estudo ainda não é definitivo. Primeiro porque poucos cães participaram do projeto, apenas 34. Segundo porque alguns humanos fingiam medo e tristeza melhor do que outros que não eram tão convincentes assim. Mesmo assim, a equipe de estudiosos reconhece a importância da pesquisa. A pesquisa é mais um indício de que os cães aprenderam a identificar as emoções humanas ao longo dos séculos de convivência, tanto pelas nossas expressões faciais quanto pela fala. A Vanessa, dona do Ozzy, aquele do começo da reportagem, também acredita que cães se sensibilizam com o choro humano. Dificilmente eu choro, sei lá, pra minha família, com os amigos, e eu vou chorar quietinha no meu quarto, e o Ozzy dorme comigo, então o Ozzy percebe toda essa situação, toda essa movimentação. E aí como é que ele acha? Ele começa a me beijar desesperadamente. Ozzy vem correndo consolar a Vanessa. Beatrice também assina embaixo a pesquisa da Universidade Americana. Ela tem dez cães em casa. Você tá triste, ele já vem. Você não tem nem que chorar às vezes, porque dependendo de como você tá, ele só senta do teu lado, fica, ou ele vai apoiar a cabeça na tua perna, fica te olhando, tá como tentando consolar você. Segundo ela, algumas vezes os animais vão além. Beatrice conta que numa situação em que estava muito apreensiva, uma das cachorras, a Azucena, que morreu oito anos atrás, teve um comportamento surpreendente. Era muito fechada a mata. E quando eu fui ver, eu não sabia onde tava. E você olha, tudo fechado. Eu falei, agora como eu vou voltar pra casa? Eu só olhei a cachorra, a cachorra me olhou, ela tomou posse e fui caminhando na frente. Eu falei, o negócio vai sair e seguir ela. Você não teve dúvida, foi seguindo? Foi seguindo, eu pensei duas vezes. Do jeito que ela me olhou, eu falei, não, ela sabe que eu tô perdida. Aí eu fui, ela me levou de volta. Eles sentem quando a gente tá doente. A veterinária Ana e o tratador Gregory são voluntários que cuidam de centenas de cães abandonados em São Paulo. E afirmam que já viveram situações que reforçam os resultados da pesquisa. Você começa a gritar, chorar, fazer eles... Eles realmente, eles percebem que tem alguma coisa errada. O tom de voz faz diferença, então? Faz, faz diferença o tom de voz, a atitude, né? A atitude, assim, de mão. Agora eu vou propor um teste pro Gregory. Ele vai fingir que tá triste, vai fingir que tá chorando ali, pra ver se os cães se aproximam. Os cães estão todos espalhados por aqui. Vamos ver se eles conseguem perceber e ouvir o Gregory chorando. Vamos lá? Então, fica à vontade. Vamos ver se a pesquisa tá certa. Já veio o primeiro. Veio um só pra averiguar. Dá uma choradinha aí, Gregory. Os cães chegam rapidinho. Eles emitem todos os sinais que eles sabem pra tentar fazer as pessoas melhorarem. Pois é. É, não importa o lugar. Pelo que a gente viu aqui, parece que sempre que houver alguém triste ou desesperado, vai ter um cãozinho solidário, disposto a oferecer carinho, proteção e algumas lambidas. Não existe nenhum ser no mundo que consegue passar amor sem falar nada, né? Só com um olhar ele já acalma. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.